Integrais impróprias. Olha lá, começou a gravar. Então vamos entrar nessa última sessão do capítulo 11, turma. Integrais impróprias. Olha só que interessante isso aqui. Então, como eu disse para vocês, é muito legal isso aqui pelo seguinte. São basicamente dois tipos de integrais. Você tem as integrais de funções ilimitadas, definidas num intervalo limitado, porém não fechado. Por exemplo, você pega aqui, esse primeiro tipo dele, que ele está falando aí, seria você pegar a função, como eu falei, 1 sobre x. Ela tem um gráfico mais ou menos assim, né? Só um esboço. E você fazer, imagina que isso aqui é a função 1 sobre x. E você faz a integral de 0 até 1. Você fala, como assim, de 0 até 1? A bicha está explodindo para infinito aqui. Sim. Mas se fosse, poderia ser também 1 sobre raiz de x. Não é verdade? 1 sobre raiz de x também daria certo. Sei lá. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui o desenho. Errei. Aqui vai ser muito difícil fazer esse desenho. Poderia ser também a função 1 sobre raiz de x. Poderia ser também 1 sobre x ao quadrado. Também teria esse formato aqui, o gráfico. Então, você fazer uma integral desse tipo, é uma integral imprópria. Integral de 0 até 1, dx sobre x. Integral de 0 até 1, dx sobre raiz de x. Integral de 0 até 1, dx sobre x quadrado, etc. São exemplos de integrais impróprias desse primeiro tipo. Mas ele diz também o seguinte. São de dois tipos. Essas integrais de funções ilimitadas, definidas no intervalo limitado, porém não fechado. Note que essas funções todas, elas são f dois pontos de 0, 1. Estão imaginando assim, né? De 0 a bar, é um intervalo limitado, porém não fechado. Elas não estão definidas no 0, essa função. Não estão, nenhuma delas está definida no 0. Bom, porque explode para o infinito ali, dá para ver claramente, né? E integrais de funções definidas num intervalo ilimitado. Esse é o caso que eu falei da transformada de Laplace. Então, por exemplo. Imagina que você pega... E pode fazer também com essas funções aqui. Por exemplo, x ao quadrado. Essa aqui também é integral imprópria. Integral de 0 até mais infinito. De 0 até mais infinito. dx sobre x ao quadrado, por exemplo. Ou transformada de Laplace. Transformada de Laplace de uma função f de t igual a integral de 0 até infinito f de t vezes e... Na verdade, eu escrevi assim. e elevado a menos st vezes f de t tt. Isso aqui é transformada de Laplace. Uma integral imprópria. É uma integral definida no intervalo... É a integral de uma função que está definida de 0 até infinito. Definida num intervalo ilimitado. Então, esses são os dois tipos básicos aqui, né? Ou talvez os dois tipos que existem de integrais impróprias. Bom, básicos, né? Porque eu estou... Entre esses exemplos aqui, eu não coloquei, por exemplo... Você poderia ter colocado também a transformada de Fourier. Por exemplo, Fourier de uma função f de x. Aí não é nenhuma dessas que eu escrevi. É de menos infinito até. Mas que recai nessa, né? Você pode quebrar em duas a integral. Integral de menos infinito até mais infinito. f de x vezes e elevado a i. k x dx, né? O resultado dessa aqui vai ser uma função f de s. O resultado dessa aqui vai ser uma função f de k. Que são, respectivamente, as transformadas de Laplace e transformadas de Fourier dessas funções. Certo? Então, se vê que são integrais impróprias. Bom, vamos tirar da nossa frente esse teorema 1 primeiro. Antes da gente discutir mais exemplos dessas integrais aqui, que são legais. Antes, vamos ver esse teorema 1. Deixa eu discutir ele aqui com vocês. Teorema 1. Ele diz o seguinte. Olha aqui. Ele diz. Teorema 1 não, desculpa. 11, né? Teorema 11. Teorema 11. Ele diz aqui. Se você tiver uma função definida de a, b, só que é aberta em a. Que nem essas aqui que eu estava mostrando para vocês, né? Tipo 1 sobre x, 1 sobre raio de x, que ela está aberto em 0, fechado em 1. Ele está com isso em mente, pelo visto, né? Então, mas ele generaliza. Não coloca 0, 1. Ele coloca a, b. Que é uma coisa mais genérica. Seja uma função f2 pontos de a, b em r limitada. Aquelas ali que eu estava pegando o exemplo, elas são ilimitadas. Então, aqui apareceu uma diferença. Limitada. Mas que, tal que a restrição dela a c, b é integrável. Então, é. Então, realmente é diferente. Aqueles exemplos que eu dei são funções ilimitadas. Esse aqui que ele está pegando é uma f2 pontos. De a, b em r. A, b em r. Limitada. Limitada. Espero que não seja um erro de digitação. Deixa eu ver aqui. Não, não. Não é não. Está aqui. Limitada. Limitada. Ele está descartando o caso limitado justamente para poder trabalhar só com as ilimitadas. Que são as que interessam nas integrais impróprias. Basta, portanto, considerar só a ilimitada. Porque aqui ele já vai esclarecer a situação para a função limitada. Tal que se você restringir ela a partir de qualquer c aqui dentro até b. Ela fica integrável. Para cada c pertencente a b. f restrita a cb, cb integrável, vírgula, para todo c pertencente a a, b. Fechou. Então, seja qual for o valor que você atribua a f de a, seja qual for o valor que você vai atribuir a f de a, você vai obter uma função integrável de a, b fechado em r. E a integral dela de a, b, vai ser esse limitinho aqui. Então, independente de quanto ela valha no a. Interessante isso. Então, seja qual for f de a, vírgula temos. Aí a essência do que ele quer chegar é isso aqui. Você vai ter uma função integrável de a fechado até b. E aí, essa integral de a até b, f de x, dx, vai ser igual a esse limitinho. Limite para c tendendo a a pela direita. C tendendo a a pela direita. Integral de c até b, f de x, dx. Integral de c, integral, integral. De c até b, f de x, dx. Tá lá, ponto final. A demonstração é o seguinte, eu queria passar para as demonstrações, porque o que vem depois é muito legal para a gente ficar discutindo as integrais impróprias. Mas ia ficar chato se eu pulasse, né? Parecia que eu estou evitando a parte mais difícil. Então, vamos esclarecer essa demonstração aqui. Então, o que eu quero chegar? Eu quero chegar que se essa função é limitada, a restrição dela a qualquer intervalo fechado contido aqui dentro é integrável. Então, independente de quem que eu colocar para ser o f de a, a integral de a até b, f de x, dx vai ser isso aqui. Inclusive, tem um raciocínio daqueles elegantes, o que o aluno pergunta de onde eu ia tirar essa ideia, aqui no final. Como a função é limitada, eu posso imaginar que existe um k, tal que módulo de f de x é menor ou igual que k. Claro, e repara que essa limitação vale para o azinho também. Ele colocou x maior ou igual a a. Então, ele já está incluindo, ele já está considerando que esse k engloba o f de a que você escolheu. Aqui ele está imaginando que você escolheu um valor para f de a. E como a função é limitada em todo o resto do domínio, independente de quem escolher para f de a, ela vai ficar limitada também. Então, ele está começando com essa ideia aqui. Você tem uma função que está limitada. Eu vou para facilitar, eu vou imaginar que é do zero até um b qualquer. Pronto, para facilitar aqui o desenho. Então, você tem uma função que é limitada aqui. Quer dizer, ela está aqui assim, né? Olha lá, assim. Ela é limitada. Ela está dentro de uma faixa. Ela está dentro de uma faixa. Aqui, olha. Essa função está dentro dessa faixa. Ela é limitada. Faixa horizontal, né? Deixa eu tentar fazer horizontal. Então, seja quem for que você coloque para ser o f de a, você pode colocar... Só que ela não... Essa função aqui, que eu estou desenhando, ela é uma f dois pontos aberto em zero, fechado em b. Em r. Ela não tem valor nenhum no zero. Ela chega aqui, mas não chega a encostar aqui no... Aqui é uma bola aberta, seria, né? A gente pode colocar aqui uma bola aberta. Aqui, bola fechada. Então, aí vem essa ideia. Quem que eu vou fazer o f de a? Que aqui, no caso, seria o f de zero. Mesmo que você... Se você colocar ele dentro da faixa, continua aqui. Se você colocar ele para fora, colocar ele aqui em cima, por exemplo, não tem problema. Você só pega uma faixa um pouco mais larga. De menos k até k. Então, digamos que aqui é menos k, aqui é k. Então, aqui você pegaria menos k linha. Aqui até k linha, com k linha maior que k. Mas continua limitada do mesmo jeito. Eu entendo assim. Bom, então vamos lá. Então, a demonstração dele começa justamente dizendo isso. De acordo com todas as hipóteses que a gente tem aqui nesse enunciado desse teorema, existe um k, tal que para todo x pertencente ao fechado a b, o módulo da f de x é menor ou igual que k. Até aí, tudo bem. Eu vou apagar isso aqui para não confundir. E deixa só o desenho que a pessoa já entende. Seja porque existe k pertencente ao fechado a b, tal que... Não, peraí. Não, desculpa. O k não pertence ao fechado a b, não. Seja um valor... Existe... Eu vou escrever do jeito que eu falei. Existe um k pertencente a r, Existe k maior que zero, vírgula. k pertencente a r, tal que... Tal que... Para todo x, para todo x pertencente a b, você tem módulo de f de x menor ou igual que esse k. Então, por isso que eu fiz esse desenho, justamente para você ver qual é o papel do k. Ele é uma faixa dentro da qual está toda a função, inclusive, como ele botou fechado a b, né? Que equivale àquilo que ele escreveu ali. a menor ou igual que x menor ou igual que b. Então, essa desigualdade está valendo, inclusive, para o valor f de a que você vai colocar lá. A função originalmente não tinha. Está englobando ele também. Aí, o que ele diz? Dado um y maior que zero, tomemos um c pertencente a b, que tal coisa acontece. Ele já está pensando mais na frente aqui nessa desigualdade. Aí, você só vai entender por que ele pegou isso quando você lê aqui a desigualdade. Assim, de cara, é difícil, né? Ah, professor, de onde que tirou essa menor que é y sobre 4? Calma, vamos ver a desigualdade aqui. Agora, por que eu posso pegar um c que faz isso aqui ficar tão pequeno quanto eu queira? Porque se o c pertence a esse intervalo, você pode chegar o c tão perto do a quanto você queira. E você chegando o c perto do a, isso aqui fica ridiculamente pequeno. c menos a vezes o k, continua ridiculamente pequeno, que fica menor que y. Então, isso aqui é perfeitamente possível. Dado o y maior que zero, dado o y maior que zero, tomemos c pertencente a b, tomemos czinho pertencente a aberto em a, fechado em b, tal que é k vezes c menos a, k vezes c menos a, menor que y dividido por 4. y dividido por 4. Como a restrição de f a cb é integrável, realmente ele tinha falado isso aqui na hipótese, restrição de f a cb é integrável para todo c, então você sabe que dá para você integrar essa função desde esse czinho aqui que você pegou até b. Então, aquela teoria toda de integração que a gente estudou, existe uma partição desse intervalo cb, tal que as diferenças entre soma superior e soma inferior fica menor que y sobre 2. Isso aqui, evidentemente, acho que é o teorema 2. Agora eu já não me lembro mais de qual capítulo, acho que é desse aqui. Deixa eu voltar ali um pouquinho, só para ver se eu acho o teorema. Olha lá. Olha lá. Não, é assim. Olha aqui. Não, antes. Não, deixa eu ver aqui. Integral por partes. Aqui, ó. Aqui, esse... Não, aqui o teorema é fundamental do cálculo, né? Putz, eu acho que está no outro capítulo, turma. Está no capítulo 10, tá? Isso que ele está usando aí é capítulo 10. Se não me falha a memória. Bom. É cap 10, né? O pessoal está até meio puto. Aqui. Deixa eu só voltar aqui onde eu estava, é isso? Deixa eu abrir rapidinho aqui o cap 10, só para mostrar. Calma aí. Cap 10, análise, 10. Que ali, pô, eu estou com um negócio na minha mente aqui, ó. Começou aqui. Ele falou soma superior, soma inferior. É, não, é a cap 10. Aí, aqui, ó. Pera que eu... Olha lá. Olha lá. Não, não é... Não, é esse aqui sim, ó. Função é integrável. Teorema 2, capítulo 10. Se a função é integrável, então, dado o épsilon maior que zero, existe uma partição tal que a diferença entre a soma superior e a soma inferior naquela mesma partição fica menor do que épsilon. É justamente isso aqui que ele está usando, tá? Então, olha lá. Para vocês verem depois, na hora que estiver estudando, página 126. Aqui na parte... Teorema 2, capítulo 10, página 126. Fica registrado aí na gravação, se não caiu a live ainda. Não, está aqui. Está aqui. Vocês estão aí, turma? O pessoal está me ouvindo aí? Será? O pessoal existe ainda aí? Não. Já estou no navio fantasma. Naviozão fantasma total aqui. Mas tudo bem. Então, olha só. Então, vocês viram ali, ó. Existe uma parte com uma f integrável, aquele teorema 2 lá. Existe uma partição P, tal que nessa partição, soma superior menos soma inferior é menor do que épsilon sobre 2. Perfeito. Isso aqui já dá para a gente registrar aqui na lousa. Olha lá. Não, depois... Mesmo que vocês não estejam ouvindo agora aqui, eu vou falando sozinho e depois vocês veem na gravação, porque está gravando ali. Eu fui checar, está gravando. Então, com F restrita a CB integrável, integrável, implica que existe uma partição, partição P, vamos chamar de P maiúsculo, D, contida, né? Como eu gosto de escrever assim, contida em CB, tal que, como ele disse aqui, a soma superior menos soma inferior fica menor que épsilon sobre 2. Agora, olha, vai começar o raciocínio de gênero ali, ó. Isso aqui, tal que, não, tal que, é soma superior de FP menos soma inferior de FP é menor do que épsilon sobre 2. Menor do que épsilon sobre 2. Então, resultado. ele vem para cá e diz o seguinte, se a gente adicionar essa partição P, que é só do intervalo CB, o A está fora, a gente adicionar o ponto A, ela vira uma partição do intervalo AB. Gênio! Gênio! Então, Q, aí vamos dar outro nome, né? Partição Q, que seria P união com o ponto A. Ela está contida em AB, é uma partição Q, partição, Q é partição de AB, agora. Ah! E daí? Calma. Aí ele vai meter uma desigualdade aqui, que vai arrebentar a boca do balão. Olha só. Porque aí vai dizer o seguinte, bom, e a soma superior da F, não mais em relação só a P, mas em relação a Q, que inclui esse ponto A? Lembra que soma superior tem a ver com o máximo da função em cada intervalo. E o soma inferior tem a ver com o ínfimo, com o mínimo da função em cada intervalo. Então, vamos pensar nessa desigualdade aqui. Soma superior da F, com respeito à partição Q, menos soma inferior da F, com respeito à partição Q, vai dar menor ou igual que do... Olha só. Com certeza, é menor ou igual que da P, né? Que essa menos essa, porque... Deixa eu ver aqui, como é que a gente pode explicar isso aqui? Menor ou igual do que... Deixa eu ver aqui. Olha o pessoal me mandando mensagem aqui. Peraí que o pessoal está me mandando mensagem aqui. Meu Deus do céu. Olha só. Então, está aqui. SFQ menos SFQ. Menor ou igual... Bom, vamos pensar um pouco aqui. Deixa eu fazer um desenho aqui, para a gente se orientar. Antes de fazer essa desigualdade aqui. Vamos fazer um desenho bem legal aqui. Para ajudar a gente a enxergar o que está acontecendo. Você tem a função aqui. Vamos pegar aquela mesma ideia ali que eu tinha feito, né? Você tem aqui a função. Ela vem até aqui. E aqui você colocou um ponto aqui, por exemplo. Que seria o F de zero, que é o F de A. O F de A aqui, no caso, é o F de zero. E aqui está o resto da função. Ela vai de zero até... Ela vai de zero até B. De zero até B. Então, veja bem. Imagina que a sua partição P esteja aqui assim. Pegar só uns três pontos para não dificultar muito. Imagina que a nossa partição P está aqui. Então... A partição P tem esse ponto aqui. Digamos que esse aqui seja o C. Lembra que ele falou que ia pegar um C no AB, né? Dentro do intervalo aberto AB. Esse aqui é o C. Esse aqui é um outro ponto qualquer, sei lá, beta. E esse aqui é um ponto gama. O que vai ser a partição P? Essa é a partição P. Então, a partição P é igual... Tem o C, tem o beta, tem o gama e no final tem o B. Essa aqui é a partição. Então, como é que seria, por exemplo, a S de FP? A S de FP seria isso aqui. Você pega dentro desse intervalo o mínimo da função. Vai ficar aqui... Peraí. Vai ficar aqui assim. Errei. Errei de novo. Vai ficar aqui assim. Ups, difícil, hein? Aê. 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 Quer dizer, isso aqui, a soma dessas três áreas aqui, seria o Szinho de FP. Certo? Szinho de FP. E o Szão de FP? Seria com isso aqui, ó. O Szão eu vou fazer para diferenciar, eu vou fazer em amarelo. Então, Szão seria isso aqui. Szão aqui. Certo? Pelo máximo aqui. Olha só. Então, com esse laranja, você está vendo o Szinho de FP. Com laranja, a soma dos três, né? É o Szinho de F em relação à partição P, soma inferior. E com o amarelo, se você somar essas três áreas até o alto, você tem o Szão de F relativamente à partição P. Tá lá. Bom, e claro, você tem a diferença. Aqui ele está dizendo que... Eu dei só um exemplo. Peguei uma partição qualquer aqui de cabeça. Ele está dizendo que existe, pelo teorema lá que eu mostrei no outro capítulo, a partição P, que faz a diferença entre essas duas somas ser menor do que Y sobre 2. Aí ele insere essa outra partição, que vai incluir o ponto A, que aqui no meu exemplo seria o zero. Que aqui no meu exemplo seria o zero. Então, olha só. Então, olha só. Olha só. De onde é que vem a desigualdade aqui. Se você fizer a soma pela outra partição... Vamos arranjar uma outra cor aqui. O Q vai pegar esse aqui, também vai pegar esse aqui, também vai pegar esse aqui, também vai pegar esse ponto aqui, também vai pegar esse ponto aqui. Partição Q é a P união com o A. Que no nosso caso é o zero. Então, vai ficar zero, zero, C, na ordem aqui. Beta, gama e B. Ficou isso aqui na partição Q. E como que ficaria a soma inferior da F em relação a Q? Você teria que acrescentar esse aqui. Na soma inferior. E na soma superior? Você teria que acrescentar esse aqui. Esse é a soma superior. Agora, com esses dois aqui, já estamos falando da soma superior de F em relação a Q. E soma com esse laranja aqui, acrescentado junto com esses outros, já é a soma inferior de F em relação a Q. Então, olha a desigualdade. Eu vou copiar a desigualdade que ele escreve ali, para a gente poder olhar aqui na nossa frente. É essa aqui. Menor ou igual que 2K, C menos A. Menor ou igual que 2K, C menos A. Que no nosso caso seria C menos zero, que é esse tanto aqui. Esse aqui é o C menos A que ele está falando ali. Esse C menos A. É esse tanto. Nós já vamos interpretar isso aqui. Mais a soma superior de F em relação a P, que era até aqui, né? Você lembra que a divisão entre um e outro é aqui. Deixa eu fazer de outra cor essa divisão aqui. Fazer um cinza aqui. Aqui é a divisão entre elas. Daqui para a direita é só a P. Além de tudo isso, acrescentando isso, é a Q. Menor ou igual que S de F relativamente a P, menos S de F relativamente a P. Então, olha só que interessante. O que é esse 2K, C menos A? C menos A é a base do retângulo. É a base do retângulo. O que é base vezes altura? Só que a altura ele colocou o K. Então, veja bem. Você está fazendo... Lembra qual é o papel do K, né? Observação, para a gente lembrar. O K é módulo da F de X é menor ou igual do que K. Era isso que estava escrito lá num certo ponto ali da... Aqui, ó. Módulo de F de X menor ou igual que K. Na primeira linha da demonstração. Então, o que eu posso falar para vocês? Eu posso falar o seguinte. Se você fizer uma soma superior menos uma soma inferior, a diferença que vai dar realmente é menor do que duas vezes o K vezes C menos A. Você entende o que eu estou falando? Esse K é uma faixa aqui. Digamos, o K está... Lembra? O módulo de F de X menor ou igual que K. Então, imagina. Aqui é o K e aqui embaixo estaria o menos K. Você entendeu? Então, se você fizer a base do retângulo C menos A vezes o K, você está pegando um valor maior do que esses retângulos aqui. Entende o que eu estou falando? E, inclusive, um valor maior do que a diferença deles. O soma superior, que é o amarelo, menos o soma inferior, que é o laranja, vai dar esse tantinho aqui. Que, com certeza, é um tanto... É isso que está aqui, desse lado esquerdo. É um tanto menor do que você vir e falar isso aqui. 2K C menos A. Porque, veja, K vezes C menos A é isso aqui. Se você multiplicar por 2, você está pegando tudo isso aqui. Você está pegando tudo isso aqui. Todo esse retângulo que eu acabei de fazer aqui. Esse retângulo que eu acabei de fazer aqui, verde, ele é isso aqui. 2K C menos A. Duas vezes K vezes C menos A. Pegou esse retângulo aqui e multiplicou por 2. Dá para você perceber que isso é bem maior do que fazer o que realmente está aqui do lado esquerdo. Que é a soma superior, que é até o amarelinho, menos a soma inferior, que é até o laranjinha. Essa diferença vai dar isso aqui. Esse quadradinho aqui que ficou no meu desenho. Que é menor do que toda essa faixa verde aqui. Todo esse retângulo verde. Então, agora nós estamos entendendo melhor de onde vem a desigualdade. Você entendeu? Ah, professor, e o resto aqui? Não, esse resto aqui, eu diria que é igual a isso aqui. Por quê? Porque a partição é a mesma. A partição desse ponto C para cá, as duas partições são a mesma. Então, soma superior menos soma inferior aqui, vindo pela P, dá a mesma coisa que soma superior menos soma inferior, vindo pela Q. Porque é os mesmos pontos. Beta, beta, gama, gama, B, B. Então, vai dar os mesmos retângulos. Realmente a desigualdade apareceu? A desigualdade apareceu porque ele inventou isso aqui. A hora que ele escreveu isso aqui, ele pegou esse negocinho aqui, que fica muito maior, não sei se o meu desenho ajudou vocês a enxergarem, muito maior do que fazer soma superior, realmente a soma superior aqui, que seria esse amarelinho, menos a soma inferior, que seria esse laranjinha. Daria esse tanto. Então, é realmente isso aqui que está desequilibrando e fazendo a desigualdade. O resto eu diria que é igual. Esse igual a esse. Daqui para a direita. Porque fica igual as partições e fica igual a função. Bom, eu não sei. Agora, intenção total aqui. Você acha que esse desenho, essa explicação que eu fiz ajudou vocês a entenderem essa desigualdade? Não é possível. Acho que ninguém... Vamos ver se alguém vai ter alguma reação aí. Ninguém. Ninguém. Silêncio total. Está certo. É uma maneira silenciosa de protestar. Olha só. Então, mas eu estou convencido. Pelo menos eu estou convencido, né? Olha lá. O pessoal já era. Ou então caiu a live. Deixa eu ver se alguém mandou aqui uma mensagem. O pessoal morrendo de rir de mim ali. Não, ninguém mandou nada. Bom, vale então essa desigualdade. Eu tentei ilustrar com esse desenho. Depois vocês vendo a gravação, acho que vocês vão concordar comigo. Aqui o cara pegou esse tanto aqui. Eu vou deixar, quando vocês forem estudar, eu vou deixar registrado aqui. Esse tanto aqui é tudo isso aqui. Que é bem maior do que esse tantinho aqui. Que é o que realmente está embutido nessa expressão aqui. Ah, e o restante aqui? O restante é igual, dos dois lados. Então esse aqui desequilibrou para surgir o maior igual. Então ficou realmente válido. Só que veja, ele tinha falado uma coisa anteriormente a respeito disso, né? O que ele tinha falado? Ele tinha falado que K vezes C menos A é menor que Y sobre 4. Então, qual é a conclusão? Então vai ficar assim, né? Continuando aqui embaixo, só para a gente terminar isso. S, F ponto vírgula Q, menos Szinho, F ponto vírgula Q, menor ou igual a I, que é aquilo tudo que eu escrevi, ali em cima, que é menor, é menor do que... Aí como é que vai ficar isso aqui? Ele tinha dito que K sem menos A é Y sobre 4. Então aqui vai ficar duas vezes Y sobre 4. E essa outra parte aqui, ele tinha dito antes que é menor que Y sobre 2. Então aqui mais Y sobre 2. isso aqui é igual Y sobre 2 mais Y sobre 2, que é igual a Y. Conclusão, soma. Quer dizer, então ela é integrava em AB, porque essa partição aqui é de AB. Isso aqui está contido em... No nosso caso ali é 0B, tá? No nosso exemplinho aqui. Mas no livro ele não colocou 0, ele colocou AB. Menos Szinho de F, que ficou menor do que Y. Isso implica F integrável, que era uma parte do teorema. Agora tem que mostrar que a integral é aquele limitinho. F integrável em AB. Puxa, nem aprigou o Young ali e respondeu agora, hein? Nem aprigou o Young. Olha lá. Olha aqui. Olha só. Não caiu não, nós que não queremos responder. Denis, eita, não apareceram nossas mensagens para ele. É, não apareceu mensagem, né? Olha, desculpa. Olha lá, o cara está ignorando, professor. Então ela é integrável. Agora, veja bem, ele provou essa parte aqui de dizer que a função é integrável. Ele precisa provar agora que a integral vai dar esse limite. Agora vem um raciocínio que eu achei demais, o raciocínio do cara. Olha só como é que ele prova que realmente a integral dela vai dar esse limite aqui. Olha bem como é que ele prova. Já provamos que é integrável. Devemos agora mostrar que... Devemos agora mostrar que... Mostrar que... Deixa eu até destacar em verde aqui. A integral, já que ela é integrável, quanto vale a integral dela? Integral de a até b, f de x, dx. Ela vale limite, limite para... Cadê? Ele tem que... Que vale limite para c tendendo a a pela direita, integral de c até b. Isso que ele tem que mostrar. Limite para c tendendo a a pela direita, integral de c até b. f de x, dx. Isso que ele tem que mostrar agora. Olha só o raciocínio do cara. A integral indefinida. Porque veja, a gente já sabe que a função fzinho é integrável em toda a restrição de c até b. Certo? Então, ele pode integrar ela de x até b. Onde x pertence a todo o intervalo ab. Porque, além dela ser integrável em toda a restrição de c até b, a gente acabou de provar que fzinho de ab é integrável também. Então, dá para você construir essa função fzão. Seja, fzão, dois pontos, de ab em r, dada por ab em r, dada por integral fzão de x igual a integral de x até b f de t dt. f de t dt, né? f de t dt, isso mesmo. Ótimo. Essa função cumpre a condição de Lipschitz. Lembra da condição de Lipschitz? Nem vou abrir PDF agora. Módulo de f de y menos fx menor ou igual a 1k vezes y menos x. Mas como que ele sabe que isso aqui cumpre a condição de Lipschitz? Porque ele só falou isso aqui. E pelo fato de ser Lipschitz, cap 7, ela é uniformemente contínua. E quando é uniformemente contínua, implica que é contínua. E aí ele tira o limite denunciado. Não, esse final aqui foi para acabar. Agora, veja bem. Como que ele prova que ela cumpre a condição de Lipschitz? Eu vou tentar fazer aqui. Ele prova da seguinte forma. Prova de que f é Lipschitz. Dois pontos. Ele vai fazer assim. Módulo de f de y menos f de x. É igual, né? É igual. Vou substituir a definição aqui dentro. O que seria o f de y? Integral de y até b. F de t dt. Correto? Menos. O que é f de x? Integral de x até b. F de t dt. Que é igual. Agora, veja bem. Vou usar uma daquelas convenções que ele falou lá. Vou inverter a segunda integral. E vai aparecer um sinal de menos. Menos com menos é mais. Ou some o menos aqui. Integral. Integral. Integral de y até b. F de t dt. Menos com menos é mais. Só que agora fica integral de b até x. B até x. Eu estou fazendo a parte que ele não fez ali. Pelo menos eu acho que o que ele imaginou foi isso. Isso aqui é igual. Y até b. B até x. Mesma função. Junta numa integral só. Vai ficar integral de y até x. F de t dt. Aí entra de novo o teorema. Que não é mais 2, né? É outro número aqui. É um teorema lá do capítulo 10. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque esse vale a pena mostrar. Cadê? Aqui, ó. É o item 5 do teorema 4. O item 5 do teorema 4. Módulo da integral menor ou igual que a integral do módulo. Então vai ficar. Módulo dessa integral. Menor ou igual que a integral de y até x. Do módulo de f de t dt. Só que a gente já viu que o módulo da função é menor ou igual que k. Então eu posso chegar aqui e colocar. Isso aqui é menor ou igual que integral. Olha só a situação aqui. de y até x, k dt. Só que isso é igual a k vezes integral de y até x. Ok? dt. Isso aqui é igual a k vezes x menos y. k vezes x menos y. Tá certo? Que certamente é menor ou igual se eu passar o módulo aqui. k vezes módulo de y. k vezes módulo de y menos x. k vezes módulo de y. Olha isso. Olha e junta as pontas. Aqui, ó. Conclusão. Conclusão. Dois pontos. Módulo de f... Não, parece brincadeira, né? Módulo de... Olha o raciocínio. Eu achei isso aqui fera. f de y menos f de x. Aquele raciocínio que você fica meio boquiaberto, né? Menor ou igual que k vezes módulo de y menos x. Quer dizer, essa função é fã definida assim, é Lipschitz. Tá aprovado. Ok? Tá aprovado isso aqui. Bom, cumpre condição de Lipschitz. Agora... Bom, tô seguindo aqui o que eu... Cadê? Cumpre a condição de Lipschitz. Tá? Isso implica que a fã é uniformemente contínua. Isso implica... É fã uniformemente contínua. Que implica que a fã é contínua. Agora, o que que significa dizer que uma função é contínua? Olha bem como é que é essa função. f de x igual integral de x até b f de t dt. Isso que é a função f de x que você acabou de provar que ela é contínua. Certo? x até b f de t dt. Se ela é contínua, qual é a conclusão? A função num ponto é igual limite tendendo ao ponto. É a definição de função contínua. Então, é fã de a, a integral de a até b f de t dt, que é igual, é fã de a, é igual limite para c... para c tendendo... Ele usou a letra c. Para c tendendo a a, pela direita ou pela esquerda, tanto faz, a função é contínua, é fã de c, que é igual limite para c tendendo a a pela direita. O que que é fã de c? Integral de c até b f de t dt. Inacreditável. Portanto, 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 provou, né? A integral, integral de a até b, integral de a até b, f de x dx, é igual, juntando as pontas aqui, né? É igual limite, limite para c tendendo a a pela direita, integral de c até b, f de x dx. Está provado o teorema. Bom, para que que eu fiz tudo isso aqui com vocês? Karen Mansilha, para que que eu fiz tudo isso aqui com vocês? Para a gente, que nem ele falou aqui, no livro, cadê a expressão que ele usou aqui? Para a gente descartar um caso trivial, todo esse trabalho aqui. Por que descartar um caso trivial? Porque a gente acabou de ver, então, que toda vez que eu tiver uma função que ela é limitada num intervalo desse tipo, independente de como vai ser a definição no a, seja qual for, o f de ax em inventar para colocar aqui, para formar um intervalo fechado, a f de fechado a b em r vai ser integrável e a integral dela em a b, independente de como você definiu ela no a, vai ser o limite para c tendendo a integral de c até b. É a mesma coisa para a função ilimitada, a gente vai ver. Mesma coisa, quer dizer, ele está mostrando que, beleza, vale realmente o limite para c tendendo a a para calcular essa integral aqui. Independente de quanto vai, o f de a não vai servir para nada. O f de a não vai influenciar no valor da integral. A integral de a até b vai ser apenas o limite dessas integrais aqui. Certo? Seja qual for o valor que se coloque para a f de a. Bom, provou isso, mas tudo bem. Eu achei linda a demonstração por causa desse raciocínio final aqui. Resultado análogo vale para se fosse aberto em b. Então, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar apenas o caso. Já está provado, já está liberado aquilo ali para a limitada. E quando for ilimitada em a b? Bom, supondo que a função, além de ilimitada, é contínua também, lembra, né? A continuidade, ela tem a ver com você poder integrar, porque ela foi uma, naquela sessão, condições suficientes de integrabilidade, a função ser contínua no intervalo fechado, foi, a gente provou que é uma condição suficiente para a função ser integrada. Então, talvez, pensando nisso, ele colocou contínua, né? Então, olha só, claro, porque você vai ter aqui uma sequência de integrais que estão dentro desse intervalo aqui. E você pode considerar esses intervalos fechados, a função contínua, ela é integrada. Então, considerando uma função assim, porém ilimitada nesse intervalo, nós vamos supor, supondo a F que também seja uma função contínua, a integral imprópria, agora sim, de A até B, F de X, a função ilimitada, é definida como integral de A até B, limite, que é a mesma coisa aqui, né? Limite para Y tendendo a zero pela direita é a mesma coisa que falar que limite para X tendendo a A, ou vai ter que usar uma outra letra, limite para C tendendo a A pela direita. No fundo, a mesma coisa. Limite para Y tendendo a zero pela direita, você está tendendo a A pela direita fazendo isso aqui. Em cada intervalo fechado, A mais Y, aquilo que eu falei da condição suficiente de integrabilidade, em cada intervalo fechado, A mais Y, B, a função é contínua, logo integrável. O problema é saber se existe ou não o limite acima. Esse vai ser o trabalho de calcular a integral imprópria, que eu estou vendo que hoje não vai dar tempo de eu fazer aqui, eu vou fazer, eu vou explicar para vocês como é que eu vou fazer. Se ele existir esse limite, a integral será convergente. Se não existir, a integral será divergente. Então, integral imprópria, a gente já está vendo que ela vai se converter num limite e você vai ter que ver se esse limite converge ou não. Aí vai depender da função. Aqui, eu já começo a fazer os exemplos aqui. 1 sobre X elevado a alfa e está com o limite. Só que está muito em cima do fim da aula. Eu acho que vai ficar pesado e são muito bonitos, muito bacanas esses exemplos. Eu prefiro fazer e... E...